Nem mesmo o mais duro coração Nem acreditar ou não Concebe tão baixa vibração Concebe o vale sinistro, irmão Nem a mais torpe imaginação Nem escarnecer ou não Concebe tamanho horror, cristão, cristão Concebe o vale sinistro, irmão, irmão Morto apesar de viver Morto apesar de viver Milagrosamente seguir Milagrosamente seguir Vivo apesar de morrer Vivo apesar de morrer Repetidamente aqui Repetidamente aqui Juntando cargos de mim Juntando cargos de mim Muitos literalmente eu vi Muitos literalmente eu vi Escondo seus traumas Escondo seus traumas Sofrendo sem pausa Sofrendo sem pausa O efeito da causa O efeito da causa Nem mesmo o mais duro coração Nem acreditar ou não Concebe tão baixa vibração Concebe o vale sinistro, irmão, irmão Nem a mais torpe imaginação Nem escarnecer ou não Concebe tamanho horror, cristão, cristão Concebe o vale sinistro, irmão, irmão Concebe tamanho horror, cristão, cristão Concebe o vale sinistro, irmão, irmão